Rapaziada que eu senti na rapaziada meio fria, não sei não, eu acho que lá fora da fria, aqui dentro eu gostaria que vocês fizessem o seguinte Já que tivemos o prazer de pagar pra entrar, né? Tivemos o prazer de pagar, porra Porque tudo que você se faz, ou seja, tudo que você faz com prazer, tem que ter uma recompensa, certo? O refrão é fácil, não requer habilidade nem tampouco muita prática Basta mexer pra um lado, mexer pro outro, depois a hora que achar o negócio vem legal, certo? Isso aí Um, dois, três, dois, três Comendo farinha seca, colhendo a produção abriguada e a pecuária Madalena chorava, sua mãe consolava, dizendo assim Pobre não tem valor, pobre é sofrerador E quem ajuda é o senhor do bonzinho A um recurso Madalena, a uma santa com seu nome A próxima capela, que acende uma vela, pra não passar fome A um recurso Madalena, a uma santa com seu nome A próxima capela, que acende uma vela Fui passear na rocha, encontrei Madalena Sentada numa verde, comendo farinha seca Colhendo a produção abriguada e a pecuária Madalena chorava, sua mãe consolava, dizendo assim Pobre não tem valor, pobre é sofrerador E quem ajuda é o senhor do bonzinho Entre beco, sai beco A um recurso Madalena Entre beco, sai beco A uma santa com seu nome Entre beco, sai beco Tua próxima capela, que acende uma vela, pra não passar fome Entre beco, sai beco A um recurso Madalena Entre beco, sai beco A uma santa com seu nome Entre beco, sai beco Tua próxima capela, que acende uma vela Vocês, vai! Entre beco, sai beco A um recurso Madalena A uma santa com seu nome A uma santa com seu nome Tua próxima capela, que acende uma vela, pra não passar fome Quero ver vocês Entre beco, sai beco Entre beco, sai beco Entre beco, sai beco Vamos, né? Entre beco, sai beco A um recurso Madalena Entre beco, sai be A uma santa com seu nome Entre beco, sai be Tua próxima capela, que acende uma vela, pra não passar fome É aí, meu povo Novidade musical, né? Tem algum baiano aí, né? Novidade musical Atenção, baianada Tem algum baiano aí? Não, né? け E aí